Música Alô? Maísa, me ajuda! Mas como, Ariane? Ué, é só você falar com o pessoal sobre aquele assunto, poxa vida! Eu não posso, você sabe! Por que não pode? É tão fácil, ninguém precisa ficar sabendo! Claro que não, o que você está me pedindo está acima das minhas capacidades! Acima, uma palavra só e acima existem, porém devem ser usados em situações distintas. Veja na tela o significado de acima. Acima significa em posição superior, mais elevada, em situação de maior importância, em posição precedente. O que você está pedindo está acima das minhas capacidades. Veja o exemplo acima e tente entender o que precisa fazer. Para gravar bem, observe o uso correto que Paiva Neto fez do advérbio acima no exemplo a seguir. Abrir aspas A humildade é, acima de tudo, corajosa. Fechar aspas E em Jesus a dor e a origem de sua autoridade, o mesmo autor explica. Abrir aspas Quando o entronizaram na cruz, ele, Jesus, se tornou flagrantemente rei, já o era e assim então se constituiu, à vista de todos, acima dos olhos ainda embaçados da humanidade. Pelo modelo de resistência à dor moral e espiritual, de que foi e é paradigma, alçou-se como exemplo que todos devemos seguir. Fechar aspas Agora, acima, duas palavras, estabelece uma relação com a expressão de baixo, tendo o mesmo significado que para cima, de baixo a cima. Veja Então, não se esqueça, quando se tratar de posição superior ou uma situação de maior importância, o correto é escrever acima, tudo junto. E quando estabelecer relação com a expressão de baixo, use acima separadamente, está certo?